Fala galera, beleza? Quem está falando aqui é o Alex com mais um vídeo para vocês. Nesse vídeo vim trazer para vocês os melhores descontos, as melhores promoções, as melhores ofertas do site da Vivara e também se você ficar comigo até o final do vídeo, no final desse vídeo vou te entregar um bônus de 4 sites da internet que estão te dando ótimos cupons de desconto para você também comprar joias, relógios, acessórios, brincos, enfim, tudo que as mulheres gostam mais barato na promoção. Então já estou aqui galera, na tela do meu computador, dentro do site oficial da Vivara, tá? Então você consegue galera, comprar na Vivara mais barato, com descontos, com promoções, com links promocionais que dão muito desconto para você estar pegando os melhores cupons, na verdade os melhores descontos, neste momento não tem cupom para a Vivara mas tem descontos, links promocionais, vou te explicar como é que funciona. Então para você pegar os melhores descontos da Vivara, agora estamos no mês de março de 2023 você deve estar utilizando o site parceiro da Vivara que é o Cupom99 Cupom99 é um site de cupom de desconto, de ofertas, promoções, descontos, enfim que tem uma parceria com a Vivara Então você tem acesso todos os meses a uma lista completa galera, de links promocionais, ofertas, promoções, descontos Às vezes tem alguns cupons legais para você estar utilizando também Vou estar deixando para vocês galera, o link do Cupom99 Aqui na descrição do vídeo, tá? Então aqui na descrição do vídeo está o link do Cupom99 Clicando nesse link você vai cair exatamente aqui Nessa lista com os descontos da Vivara para você A minha recomendação galera É que você não clique nesse link ainda Não clica nesse link ainda galera Porque primeiro eu vou te mostrar Como você pega esses links promocionais Esses descontos, essas ofertas para a Vivara Detalhe, se você ficar comigo até o final do vídeo Vou te entregar cupom de desconto bônus Vou te passar mais algumas dicas bem legais Então é muito importante que você fique até o final O que acontece galera? O Cupom99 tem essa parceria com a Vivara E você consegue acesso às melhores ofertas da Vivara aqui no Cupom99 Como por exemplo Até 70% de desconto em produtos do SALI Que são produtos da oferta da Vivara Então você consegue galera Eu sempre digo aqui no meu canal Links promocionais, ofertas Às vezes dão mais desconto do que um próprio cupom de desconto Por exemplo você vai comprar um anel Um relógio Que na verdade custa mil reais E quando você passar pelo link aqui do Cupom99 Vai vir um desconto De 300, 400 reais do produto Por exemplo aqui galera Até 70% de desconto nos produtos do SALI e da Vivara Clicando aqui em ativar oferta Vou ser redirecionado para o site da Vivara E tem acesso a vários produtos da promoção São 414 produtos galera Na promoção da Vivara Por exemplo Vamos lá Deixa eu pegar aqui um anel ou um brinco Aqui galera Esse brinco aqui Esse anel também Vamos lá Vamos começar no brinco O brinco O preço original desse brinco galera É 630 reais Porém Com essa promoção em pareceria com o Cupom99 para Vivara Tem essa ofertinha de 630 com 50% de desconto Tá 315 reais A metade do preço original 50% de desconto nesse brinco Tá galera É um brinco Life de quartzo rosa e ametista Olha que lindo 50% de desconto galera Com o link Com a oferta aplicada aqui Tá Esse anel galera Um anel Life Blue De quartzo negro Olha que lindo De 330 reais Preço original Por 165 reais 50% de desconto Tá galera Então você consegue acesso a um monte de promoção aqui para a Vivara Diversas categorias de produto Tá Tem outro link na promoção Até 70% na linha Life Até 50% 50% de desconto em pulseiras e braceletes galera Olha que bacana Clica em ativar oferta Você vai ser redirecionado aqui para a Vivara Várias promoções Vários produtos com desconto Tá galera Aqui ó De 180 por 90 Então tem muito produtinho na promoção Pode ser que galera Agora uma coisa muito importante Pode ser que quando você passar pelo link aqui na descrição da Vivara Do cupom 99 Pode ser que vai ter outras promoções aqui Ou vai ter alguns cupons de desconto para você estar pegando Porque Todos os meses galera Essa lista de cupons, de promoções, de ofertas É atualizada Aqui no cupom 99 Tá Então todos os meses Chegam novas promoções Novas ofertas Para você estar comprando mais barato Está sempre sendo atualizado Essa lista de descontos da Vivara Tá galera Isso que é muito bacana Inclusive Vou deixar para vocês também galera Aqui na descrição do vídeo Os grupos do WhatsApp e do Telegram do cupom 99 O cupom 99 é um site de cupons de desconto De ofertas, promoções, descontos Que tem galera Grupos no WhatsApp e no Telegram E você consegue entrar dentro desses grupos Pelo link aqui na descrição do vídeo De segunda a sexta-feira São publicado dentro desses grupos Os melhores cupons de desconto As melhores ofertas As melhores promoções Os melhores descontos da internet Para você estar comprando mais barato Tanto na Vivara Como diversas e centenas de outras lojas da internet Hoje galera o cupom 99 é um site de cupons de desconto Ofertas, promoções, descontos Enfim Vários cupons, várias promoções O cupom 99 tem pareceria hoje Com quase mil lojas Então já são quase mil lojas cadastradas no cupom 99 Então você consegue cupons de desconto Ofertas, promoções Para várias lojas da internet Em diversas categorias de produto Eletrônicos, eletrodomésticos Joias, pulseiras, relógios Passagem de avião Hospedagem em hotel Pacote de viagem Tudo que você imaginar Você consegue desconto Tá galera Então grupos WhatsApp, Telegram Do cupom 99 Na descrição do vídeo Detalhe galera Eu prometi para você que ficasse comigo Até o final do vídeo Que no final do vídeo Entregaria para você Quatro sites Quatro lojas da internet Que estão te dando ótimos cupons de desconto Ótimas promoções Para você estar comprando Mais barato Aqui na internet Então vou deixar o link Dessas lojas bônus para vocês Aqui abaixo No primeiro link Do comentário fixado Beleza? Primeiro site Primeira loja bônus É a loja, o site da Monte Carlo Cupom 99 Tem uma pareceria com a Monte Carlo Então você consegue galera Comprar Joias Mais barato Tá? Aqui ó A primeira promoção Até 50% Em joias e relógios selecionados Uma oferta muito top E tem um cupom de 10% Na sua primeira compra Na Monte Carlo Olha que top galera Segunda loja bônus É a loja da Francisca Cupom 99 Tem uma pareceria com a Francisca Joias Então você compra joias mais barato Até 83% de desconto Em itens selecionados Tem um cupom também galera De 5% de desconto Na primeira compra E outra oferta de frete grátis Em compras acima de 249 reais Tá galera? Muito bacana Terceira loja bolos É a loja da Tecnos Cupom 99 Tem uma pareceria com a Tecnos Com a Tecnos E você compra Marcas de relógios Mais barato Tá? Primeira promoção Até 45% de desconto Na seleção de produtos Tem um cupom de 10% Na primeira compra E outra oferta de 25% Em relógios selecionados Muito top Quarta e última loja Quarta e última loja bônus É a loja da Time Center Cupom 99 Tem uma pareceria com a Time Center Você consegue até 45% de desconto Em relógios selecionados Tem um cupom de 10% Na primeira compra Da Time Center Tá galera? Muito, muito top Então Muitos descontos Para joias Relógios Acessórios Todos os links Essas lojas bônus Que eu te mostrei aqui no vídeo Estão aqui abaixo No primeiro link Do comentário Fixado Beleza galera? Cupons e desconto Ofertas Promoções e descontos Links promocionais Da Vivara Estão aqui na descrição Do vídeo Grupos WhatsApp Telegram Na descrição do vídeo também Então basicamente Tudo que você precisa Está Na descrição do vídeo Ou aqui abaixo No primeiro link Do comentário fixado Beleza galera? Então Eu espero galera De coração Que eu realmente Tenha te ajudado Com esse vídeo Se eu te ajudei Deixe um like Nesse vídeo Se inscreva No nosso canal Do Youtube Isso vai estar ajudando Bastante Qualquer dúvida Que você tenha Relacionado ao vídeo Sobre o vídeo Alguma dúvida Em questão de algum cupom Um desconto Alguma dúvida Que você tenha Sobre o vídeo Ou algum cupom Que você esteja precisando Pode comentar Aqui abaixo Nos comentários Vou estar te respondendo Na medida Do possível Então Voltando a dizer novamente Espero De coração Que eu tenha te ajudado Até o próximo vídeo Valeu E tamo junto Tchau 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 Tchau